E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Levo falando mais uma vez, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, desta vez um vídeo que eu estou muito animado de fazer Porque esse episódio sim de Dragon Ball Super foi muito bom Então galera, vamos análise, só antes, roda a vinheta E galera, o episódio já começou focando numa luta que tinha começado no episódio anterior Que foi o Vegeta contra o Bergamo e aquele robôzão lá do Universo 6 Uma coisa muito bacana que eu pude perceber É que simplesmente, cara, o Universo do Champa estava querendo detonar o Universo do Bills Eu sei que o Champa queria que o Bills perdesse Mas os guerreiros do Champa estavam ferrando os guerreiros do Bills, entende? Então, como se já não bastassem esses dois guerreiros aí O que acontece? O Universo 6, que está muito bom no torneio Porque ninguém perdeu ainda do Universo 6 Chegou o Kayabo em cima do Vegeta Como se já não fosse o suficiente o Bergamo e o robôzão Então chegou o Kayabo e ele falou Vegeta, mestre, né? No caso que é o mestre dele, é o Vegeta Que ensinou ele a virar os pesadinhos É, você é meu mestre, não sei o que, mas eu preciso lhe derrotar E mano, vieram dois caras em cima dele, mano E na moral, isso foi muito furinético O Kayabo simplesmente se esquivou, o Papa defendeu, puf, deu um golpe em cada E os dois voaram e aí já era dois a menos no torneio do Universo do Poder O incrível, cara, realmente, é que, mano Esse episódio, ele foi muito furinético o tempo inteiro Não teve um momento que eu falei Ufa, posso parar aqui pra descansar? Não, mano, foi muito furinético Inclusive essa parte do Kayabo Simplesmente uma parte épica demais, mano E mano, depois disso, corta pra mais uma cena muito épica Que foi a cena do Rito O Rito, obviamente, pra mim, um dos guerreiros definitivos Que vão ficar até o final do torneio, na minha opinião Beleza? Na minha opinião, o Rito não vai sair por agora, cara Ok? E eu espero estar bastante certo Pois o Rito é um personagem realmente incrível, mano Eu gosto desses caras que chegam Que são meio quietões, mas são muito poderosos, né E são meio misteriosos e tudo mais A questão é que o Rito tava lutando contra um robôzão Aparentemente poderosíssimo E o Rito detona o braço do robô, né Já que é um robô, não vai morrer Braço esquerdo, braço direito, perna Detona tudo, o robô fica praticamente imóvel Mas como se não fosse suficiente isso tudo Ainda, mano, o deus da destruição, se não me engano Sei lá, algum cara lá do universo dele Que tá na arquibancada, comemora Não que perdeu, daquele ou anjo Ou deus da destruição, ou Kaioshin, sabe Esses caras assim? Eu acho que foi o Kaioshin Ele tava dando risada, falando o quê? Não, isso daí não importa Porque o robô ainda tem arma secreta dele Que é, fica nessa parte do meio aqui da barriga E aí ele carrega a energia E ia atirar no Rito E o Rito ainda pergunta Eu pule pra fora, ou então deixa que eu te empurro E na hora, mano, que o robôzão ia atirar Nós vemos o mitológico Rito Usando simplesmente o seu pulo no tempo, né O seu salto no tempo, que congela tudo Então ele só deu um peteleco na cabeça do bicho A fazer o bicho atirar pra cima E, né, caindo lá no vácuo E perdendo, sendo mais uma pessoa Sendo mais uma pessoa que perdeu Cara, essa cena foi muito boa E, mano, até então, nesses primeiros episódios Foram muito frenéticos mesmo E daqui pra frente, só melhora Esse episódio, sem dúvidas Foi um dos melhores de todo o Dragon Ball Super Depois disso, teve uma parte muito boa também Em que, mano, simplesmente a Caulífala Tava tomando A Caulífala, não, a Brolina Tava tomando porrada pra caramba E os caras iam batendo nela E como ela desmaiou Os caras simplesmente jogaram Ela pra fora do estádio, né Do torneio e tudo mais, né Ou seja, ela ia perder Ia chegar no vazio Porém, antes disso, a Caulífala Que é a sua irmã A salvou Colocou no chão e falou Deixa que eu cuido desses caras Virou super sajadinho, mano E aí, foi só pancadaria, velho Dantonou primeiramente o cara lá O cara que todo estranho Que parece um polvo, sei lá, what the fuck Dantonou ele muito facilmente E depois teve o cara mais fortão Que foi empurrando ela Porém, quando chegou na ponta Ela conseguiu, mano, aí Simplesmente jogar o cara pro outro lado, beleza Ela quase cai também Porque a arena quebrou o chão ali na ponta Mas ela conseguiu se sair E ainda falar com a Browlinda lá Mano, a cena muito engraçada realmente Tipo, não muito engraçada Mas a cena cômica, né Interessante também Foi a seguinte O Goku tava lutando contra aquele cara Teletransportador Aquele cara lá que ensinou a Goku Lá depois da saga Frieza A fazer o teletransporte, né Pelo menos no anime Eu acho que no mangá Talvez tenha sido uma cena falha Mas enfim, isso não vem ao caso A questão é que o Goku tava lutando Contra aquele cara Que se teletransportava E a Klaulifa Deu só um chute na cara do maluco E o cara voou longe E provavelmente foi mais um eliminado do torneio Depois disso, engraçada A cena engraçada vem agora A Klaulifa Pled pede, né Pra ele ensiná-la A virar Super Saiyajin Blue Aí não dá, né Klaulifrinha Aí não dá Você pode ter virado Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 uma vez Na sorte Mas também Blue não dá, né querida Senão fica complicado E mano, o Goku simplesmente falou, né O que eu acabei de falar Klaulifrinha, não dá Você ainda não está preparada Quando o Goku falou isso Meu amigo Ah, nós descobrimos Uma nova transformação da Klaulifrinha Ela virou Tipo uma Super Klaulifrinha Como assim leva a Super Klaulifrinha? Eu denominei esse apelido Porque o Trunks, né Também consegue virar Essa forma pocada De Super Saiyajin Que todo mundo chama de Super Trunks Então ela conseguiu virar isso E partiu pra cima do Goku Nessa forma de Super Klaulifrinha Muito interessante, mano Ver que ela conseguiu, né Expandir os poderes dela Tanto assim Então galera O que acontece é que A gente sabe que Essa transformação Aumenta bastante A força do usuário Porém também Ela diminui a velocidade Drasticamente Já que o corpo do cara Está maior e mais pesado Com isso O Goku derrota Facilmente Ela Beleza Na tranquilidade Sem muitos problemas E ele mostra que Pra esse tipo de combate Não é interessante Que o que ela precisaria treinar Era pra virar O Super Saiyajin 2 Daí ele mostra Fica saindo choque E tudo mais E aí a Caulifa fala Ah meu Deus Eu já consegui virar Mas foi na sorte Eu não sei se eu vou conseguir De novo Muito interessante isso Depois que o Goku Vira o Super Saiyajin 2 Ela tenta virar O Super Saiyajin 2 E pra surpresa De todo mundo Inclusive a minha Ela consegue De novo Porque da outra vez Foi mais por sorte Por instinto De defesa Que ela estava lutando Contra a Kale Porém Dessa vez Realmente ela conseguiu Virar o Super Saiyajin 2 Querendo virar o Super Saiyajin 2 Muito absurdo E depois disso Como se já não tivesse dado Um back em mim gigante O que acontece O Goku fala Que talvez Nesse nível Nesse torneio Ela consiga virar O Super Saiyajin 3 Goku Você tá maluquinho Você tá maluco O Super Saiyajin 3 Nem o Vegeta Conseguiu virar Não é possível Que a Caulifla Vire Os únicos dois guerreiros Conseguiram virar O Super Saiyajin 3 Foram o Goku Super Saiyajin 3 Na saga Bu E o Tranks Que é o Tranks pequeno Fundido com o Goten pequeno Que forma o Gotenks Que é uma fusão E a fusão Conseguiu virar o Super Saiyajin 3 São os únicos dois guerreiros Mas se a gente for falar Guerreiro único Só o Goku mesmo Então brincadeira Não é Gokuzinho Mano E aí Quando o Goku Nessa batalha Do Goku Contra a Caulifla Super Saiyajin 2 A Keio fica toda hora Ficando tímida E tudo mais Mas ela fica olhando Fica com ciúmes Do Goku com a Caulifla Que os dois estão Se divertindo E aí ela tenta jogar Uma esfera de energia E aí o Goku Tira a esfera de energia E fala Por favor Não atrapalhe a gente Aí Ela pergunta pra Caulifla O Caulifla Não estou atrapalhando Aí a Caulifla Não responde ela E olha pra frente E continua lutando Com isso Ela vira A Brolina Finalmente O que todos Queriam ver A Brolina No torneio E galera Obviamente Com a Brolina Não dava Realmente É um Super Saiyajin Um pouco mais poderoso Do que a gente Tá acostumado E aí mano O que é que acontece O Goku Tem que virar Ele precisa virar O Super Saiyajin Blue E é isso que ele faz E mano A trilha sonora De quando o Goku Virou Super Saiyajin Blue Dispensa comentários Logo depois disso Tivemos a continuidade Da luta do Goku Contra a Brolina Ok E o que acontece O Goku Depois de ter virado Blue Ele lança Um Kamehameha Na cara Da menina Só que ela Resiste Ao Kamehameha Como se não fosse Nada Exatamente Ainda pega no rosto Do Goku E sai batendo em tudo Porém logo o que acontece Depois disso É que ela fica Descontrolada Ela fica chamando Pelo nome de Goku E ela não consegue Se controlar Nem um pouco Não consegue controlar Nem as suas falas Quem dirá O seu movimento Daí o que ela faz Ela acumula Uma grande quantidade De energia E solta rajadas Bolinhas de energia Pra tudo que é lado Galera Exatamente Nisso aí mano Sobrou gente Gente se machucou Nisso daí Foi uma bagaceira total Não tenho o que falar realmente Muita gente Tomou muita porrada Inclusive teve gente Sair no dado torneio Porque tava lá lutando Contra um cara E de repente Viu uma bola gigante Na sua cabeça E aí já era mano Muita gente perdeu Muita gente ficou ferida Enfim Ela saiu jogando bolinha Pra tudo que é lado Bolinha de poder Galera Galera Então a situação Sai de controle E quem é que decide Na verdade Já tinha saído de controle Quando ela joga Muitas bolinhas Só que ela continua Fazendo isso né E um monte de gente Continua se ferindo E o que acontece O Jiren meus amigos Pela primeira vez Nós vemos o incrível Jiren Entrando galera Em conflito Ele querendo esse conflito E mano Pra surpresa de todo mundo Realmente Esse cara É tão poderoso Quanto todo mundo achava Mas como assim Pra surpresas Todo mundo achava Pra surpresa Por quê? Todo mundo sabia Que ele era poderoso Mas ninguém imaginava Que ele derrotaria A Brolyna descontrolada Com apenas Um ataque galera Um ataque meus amiguinhos Eu não sei mais O que tá acontecendo E galera Depois do Jiren Ter se movimentado E ter detonado A Caulífla Ela não perdeu Porque É detonado Na verdade A Brolyna Perdão Ela não perdeu Porque a Brolyna Ficou simplesmente Desmaiada O ataque do Jiren Serviu para fazê-la Ficar desmaiada Com isso A Keio pegou ela No colo Obviamente como sempre E mano O Rito Ele tava muito perto Da Keio Eu achei muito interessante Isso Ele é muito perto Da Caulífla E da Keio Que é a Brolyna Aí o interessante É que depois Que a Caulífla Pegou a Brolyna Aqui no colo E Rito ficou ali E Rito falou Mano Vamos cair fora daqui Porque dá tempo ainda E simplesmente Os três fugiram Na verdade os dois Porque um tava inconsciente Que era a Brolyna Eles fugiram Por causa do Jiren Que ninguém é doido De enfrentar esse cara Todo mundo já percebeu Que esse cara é fodidamente forte Porém O que é que acontece galera Goku chega e fala Ei E aí o cara olha pra Goku E um fica na frente do outro Mano Na moral Eu não sei o que é que vai acontecer Mas eu sei que o próximo episódio Vai ser muito épico Galera Comenta aqui embaixo Que vocês acham Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Estamos chegando aos 10 mil galera Muito obrigado aí Pela sua inscrição E é isso aí Ok Muito obrigado também A você que assistiu essa análise Valeu Falou Fui